Olá galera, sou a Tray. Ontem eu ganhei uma doação de 20 reais, ontem. Uma doação do Carlos Toledo. Eu vou aproveitar esse dinheiro aí pra comprar sabor e pó e amaciante também. Lavar roupa, né? Ele vai lavar junto. Amaciante. Aqui no Brasão, Brasão. Tô aqui no Brasão Avenida e vamos lá. E vou lanchar um. Vou comprar alguma coisa também pra... Tô na hora de almoço lá do trabalho, então vou lanchar. Vou fazer um lanche e tal. Suave. Vamos lá ver quanto é que tá o sabão aí. Vou comprar o omo, né? Porque o omo... Ele é um pouco mais caro, mas... Mas é tudo caro hoje em dia, né, galera? Tudo tá caro hoje em dia. Não tem muita diferença de preço. Então, vamos lá. Onde está o sabão? Sabão em pó. Então, Carlos Toledo, muito obrigado mesmo aí. Sabão em pó. Ali. Sabão em pó tá aqui. Sabão em pó. Sabão em pó. Preço econômico. Lavagem perfeita. É esse. Detergente em pó, omo, lavagem perfeita. R$17,00. R$17,00. E agora eu vou pegar o omo. Agora eu vou pegar o amaciante. O amaciante. Onde está o amaciante? Está aqui, ó. O bom é aquele bebê, esse aqui, ó. Jesus. Olha o preço. R$14,00, R$15,00. Meu Deus. Tá vendo? Por isso que... Por isso que às vezes eu completo com o meu. Por exemplo, eu ganhei R$20,00, né? Aí eu vou lá e completo com o meu dinheirinho também. Então é isso aí. Total vai dar R$30,00. Bom, agora eu vou... Agora eu vou... Tenho que ir lá na padaria agora. Vou lá na padaria. Vou lá na padaria que eu tenho que comprar um lanche. Para eu almoçar. Pão lanche. Vou comprar um lanche. Vai ser o pão italiano, aquele redondo de sempre. Então é isso aí. Eu estou aqui no Brasil Avenida. Brasil Avenida. E eu vou... Comprar aqui. Deixa eu ver se já baixou o preço do iogurte. Vamos ver o preço do iogurte. R$3,49. É, vou levar. Por que eu estou de olho nele? Por quê? Porque ele vai baixar bem mais. Bem mais. Está R$3,50. Vai baixar para R$1,00 isso daí. Bem breve. Bem breve vai ser R$1,00. Bom pãozinho. Está aí o pão italiano. Pãozinho italiano. Então é isso aí. Vou comprar o pão italiano. Vou comprar... O iogurte já comprei. Agora é só isso mesmo. Italiano esse aqui, ó. Esse é o pão italiano. Deve dar aí uns R$40,00, mais ou menos. E aí, tudo bem? Eu vou querer o italiano desse redondinho. Mais queimadinho, por favor. Sem azeitona. Sem azeitona. O tradicional mesmo. Pode ser. Pode ser esse da frente aqui, ó. Esse aí. Show de bola. Valeu, pão. Eu gosto de queimadinho. Ele é mais crocante. Isso aí, o senhor. Obrigado. Valeu, obrigado. Então é isso aí, galera. Compra feita. Agora eu vou... Agora eu vou me dirigir para o caixa. Isso aqui vai dar... Jesus. Vou ter que lavar as roupas. De repente eu lavo hoje essas roupas aí. Chegando lá, já vou lavar essa calça. Porque eu lavo no trabalho, né? Lavo no trabalho. E é isso aí. Oi. Opa. Tem sim. Olha, o meu cartão, ele tem saldo. Mas tá bem detonadinho. Mas eu acho que passa. Porque às vezes ele passa, às vezes não passa. Ele tem a próxima. Hã? Ele tem a próxima. Tem, mas não funciona. Por isso que... Mas funciona. Mas tem crédito. Olha o cartão do meu. Assim, de 10, uma vez só ele falha. Mas vai lá. Olha. Mas fica tranquilo que vai passar. Todo destruído. É débito. Segura daqui, por favor. A máquina. Isso. Aí. 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 Trinta e oito e oitenta e cinco, né? Vamos lá. Opa. Se apareceu a senha, deu certo. Quando ele vê a falha, ele aparece erro. Aí quando aparece a senha, ele passou. Show. Opa. Obrigado. Obrigado, hein? Nada de ver. Bom trabalho aí. É isso aí, galera. Então eu comprei um pão italiano, o iogurte, da Tirol. E comprei o amaciante e o sabão em pó Omo. Deu trinta e oito reais. Né? Eu recebi vinte reais do... Deixa eu ver se eu tirei o cartão. Tirei. Tirei. Eu recebi... Eu recebi vinte reais do Carlos Toledo. Tá aí, galera. Se fizer a compra. Então é isso aí. Vou deixar meu pix aqui na descrição. Caso vocês queiram apoiar o projeto Atry, tá, gente? E tem a trilha sonora oficial do canal. Então, conto com o apoio de vocês. Então, ok, gente? Então, esse foi um vídeo rápido. Que eu tô na hora de almoço do trabalho. Vou lá que eu tenho que lavar a roupa. Valeu, galera. Forte abraço aí. E a gente se vê em breve. Valeu, galera. Fui. E a gente se vê em breve.